Real Multimarco esclarece situação de Ricardo e também dá detalhes importantes sobre o futuro da Alfa Tauri, inclusive uma mudança de nome. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos a mais um vídeo de notícias para vocês, começando com a questão do Daniel Ricardo. Tem uma entrevista muito legal do Real Multimarco que eu vou deixar aí na descrição como de costume, as fontes ficam aí para vocês. Eu não vou saber falar o nome desse jornal aqui, mas de qualquer forma tá aí e eu vou pegar um pouquinho, não vou pegar tudo, vou pegar um pouquinho para a gente estar fazendo esse vídeo. Falando sobre Daniel Ricardo, você deve ter visto o vídeo aqui recentemente falando que o Ricardo será avaliado em breve e ficou por isso mesmo. O Real Multimarco falou que ele seria avaliado, queriam ver qual é a situação dele e isso se junta aos rumores de que ele poderia ir para Alfa Tauri ou talvez até mesmo para Red Bull no lugar do Pérez. O que que acontece? O Real Multimarco então acabou sendo perguntado sobre isso e respondeu e falou que muita coisa foi tirada do contexto, que o Ricardo vai fazer sim o seu test drive, mas isso não tem muito a ver com o esporte. Pérez fez algumas corridas muito boas e outras muito ruins e ele tem que se concentrar e entregar o melhor, não precisa sonhar com o título mundial e que existe um lado positivo. Ele é o primeiro a durar a durar duas temporadas ao lado do Max. Ou seja, ele fala que foi tirado de contexto, mas também depois foge um pouco da pergunta. Só que o Real Multimarco não é muito de ficar fazendo mistérios, ele é um cara que fala mais na lata o que que ele quer dizer mesmo. Então, acredito que se fosse substituir o Pérez, ele teria falado nessa entrevista. Citaria alguma coisa como, sim, ele vai fazer um teste drive, se ele for bem a gente coloca um Gado Pérez. Eu acho que ele teria falado, posso estar errado, obviamente, é apenas a minha opinião baseado naquilo que a gente acompanha da Fórmula 1 e do Real Multimarco há algum tempo. Mas segundo ele, foi tirado de contexto, o Ricardo vai fazer sim o seu teste, mas não é nada que estaria influenciando a decisão da Red Bull em si. Ele fala também sobre a dupla de pilotos da AlphaTauri. Ele elogia Yuki Tsunoda, diz que está fazendo uma temporada muito boa, só que os resultados e as penalizações têm sido infelizes, só que o desempenho está bom. Eles não estão satisfeitos é com o Nick De Vries e ele encerra a fala dele dizendo que vão investigar isso também. Inclusive o Fred Sabino, que trabalha na Band, no núcleo de Fórmula 1 da Band, até repostou essa fala do Real Multimarco lá no Twitter, falou que estão fritando o piloto e tal, e eu até coloquei lá, olha, eu acho que é o De Vries que está se queimando com a performance dele. E realmente, essa é a minha opinião sobre o De Vries. A Red Bull banca os pilotos, eu não vou dizer que o De Vries é um piloto Red Bull que veio da base, por que não? Ele estava ali disponível no mercado, campeão da Fórmula E e tal, era uma oportunidade, surgiu, o Real Multimarco trouxe, até porque o De Vries parece que tem uma boa relação com o Verstappen, só que o De Vries não está atingindo a expectativa, ele fez aquela boa corrida com a Williams no ano passado, só que ele não está atingindo a expectativa que foi criada em torno dele, eu mesmo era um que falava no ano passado, olha, espero uma boa temporada do De Vries e não está acontecendo, infelizmente. E aí o Real Multimarco é perguntado sobre o por que então ele não arranja um substituto austríaco? E a resposta dele é bem direta, bem no estilo Marco. Não existe ninguém na Áustria hoje com a velocidade necessária, não tem ninguém para ser visto em toda a parte da Áustria, eles querem jovens pilotos com potencial para serem vencedores, então ele descartou completamente a escola de pilotos austríaco, que para ser bem sincero não sei se anda bem das pernas ou não hoje em dia, sendo muito sincero com vocês, não sei como que está a Áustria no automobilismo mundial nesse cenário no momento, mas realmente para a Fórmula 1 não me recordo de ter escutado falar de algum austríaco que realmente possa chegar na Fórmula 1 com uma força absurda, como um prodígio, como por exemplo o Piastra, que é australiano, chegou agora a pouco. Então é uma fala bem legal, curiosa do Real Multimarco, bem direta do jeito que ele gosta de ser, ele também é perguntado sobre o grande prêmio da Áustria, grande prêmio em casa, se ele gosta, não gosta, você lê depois na matéria e ele fala também uma questão interessante sobre que no Canadá eles viram as equipes se aproximando e agora na Áustria nós teremos a sprint, o final de semana de sprint, então só vai ter um treino livre para poder ajeitar o carro, afinar o carro e se você perde esse treino livre, se você não consegue acertar o carro nesse treino livre, fatalmente você pode perder todo o final de semana. E ele cita o ano passado como exemplo, que no ano passado tiveram muitos problemas com o desgaste dos pneus e não perceberam isso na sprint, então na corrida não tiveram chance contra a Ferrari e também ainda acrescenta que o clima pode influenciar muito, as previsões mutam a todo instante, então ele tá sempre avaliando essas questões. Realmente no ano passado o Leclerc na corrida principal, eu acho que passou o Verstappen três vezes, se não me falha a minha memória naquela ocasião, foi bem diferente do que estava sendo esperado para uma corrida na Áustria. E aí nós chegamos na parte principal do vídeo que é sobre a AlphaTauri em si, a equipe, não somente os pilotos e o que está acontecendo. Ele lembra que a AlphaTauri terá dois novos líderes no ano que vem, que são o Laurent Maxx vindo da Ferrari e o Peter Bayer que tá vindo ali e já trabalhou na FIA e tudo mais. E também haverá novos patrocinadores e aí ele diz a parte que tá todo mundo falando que é também haverá um novo nome. Isso vem do Real Multimarco, não é uma especulação, não é um jornalista que tá falando, não é um ex-piloto, é o Real Multimarco dizendo haverá um novo nome. E ele ainda conclui dizendo que a orientação é clara, baseado na Red Bull Racing até onde o regulamento permitir. Construções do todo tipo faça você mesmo são o caminho errado. Então nós teremos um novo nome para AlphaTauri, nós não sabemos se eles vão voltar com o Toro Rosso, acho muito difícil voltar com a marca Toro Rosso, por mais que seja uma equipe mais carismática do que a AlphaTauri, digo até por mim mesmo, pessoal que acompanha o canal há algum tempo sabe que eu sou um torcedor da Toro Rosso e quando mudou para AlphaTauri eu já não tive mais a mesma identificação com a equipe. Então provavelmente será um outro nome, um terceiro nome, nós não sabemos qual, não tem nada ainda por enquanto oficial sendo, digamos, especulado, né? A Red Bull não falou, ah estamos pensando em tal nome, não, não tem nada disso. Eu gostaria que eu voltasse Toro Rosso, mas acho difícil. E o que que ele quer dizer com ser baseado na Red Bull o máximo possível até onde o regulamento permitir? É onde eu vou pegar uma colinha do nosso amigo Sérgio Milani, do Escuderia Milani, do Parabólica, inclusive o link estará na descrição pra você ler a matéria, uma matéria completinha, eu vou pegar só um trechinho aqui até pra fazer jus a matéria, você ir lá, lá tem investimento da Red Bull no AlphaTauri, um monte de coisa e tal, mas o que eu quero pegar aqui é o seguinte, o plano da Red Bull que já vem sendo falado há algum tempo é justamente passar uma parte das operações da AlphaTauri para a Grã-Bretanha ali próximo da Red Bull em si, porque hoje a AlphaTauri fica na Itália e a Red Bull na Grã-Bretanha, a AlphaTauri fica na Itália porque ela pegou a Minardi, ela é a antiga Minardi, então já aproveitou toda a estrutura e a intenção é então você fazer a AlphaTauri estar mais próxima da Red Bull, até por uma questão de custo, de gastos e ter uma sinergia cada vez maior entre as duas equipes, algo parecido no modelo Haas Ferrari, que é comprar tudo aquilo que o regulamento permite comprar da equipe principal. Então a AlphaTauri hoje passaria a comprar tudo que ela pode da Red Bull, seria literalmente uma Red Bull B, coisa que no momento ela não é, ela tem a sua própria construção, o seu próprio design, enfim, e também ela se aproveitaria do novo túnel de vento, por exemplo, que está sendo construído pelo grupo Red Bull, já que o túnel de vento atual, de acordo com a própria Red Bull, é bem defasado, é um túnel de vento que demora para ligar e tudo mais, eles têm uma série de problemas, então a ideia é ter essa sinergia, você fazer essas duas equipes estarem cada vez mais entrosadas, o que diminui custos e também permite a AlphaTauri ter um desempenho mais previsível, não ser uma equipe que oscila tanto, ela ficar ali no meio de pelotão como uma equipe um pouquinho mais previsível para você dar condições mínimas para os pilotos jovens se desenvolverem. Quem é mais das antigas deve se lembrar que a AlphaTauri quando ainda era Toro Rosso, lá na época do Vettel na Toro Rosso, ela era um carro que era tão bom quanto a Red Bull, às vezes até melhor que a Red Bull, não é à toa a vitória da Toro Rosso vem antes da primeira vitória da Red Bull, então houve uma época que a Toro Rosso ali tinha também uma construção até muito parecida com a Red Bull, depois ao longo do tempo a Red Bull virou a equipe principal, já era a principal, mas em performance ela ficou como a principal e a Toro Rosso foi caindo de performance. Então é isso, quero saber a sua opinião e o principal, qual nome você daria para a nova equipe, para essa mudança de nome que vai ter na AlphaTauri, você voltaria com o Toro Rosso, você colocaria outro? Diz aí nos comentários, quero saber a sua opinião aí também. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, aqui falamos de notícias, tem os rumores, as especulações, tem também curiosidades, dados, tem o RessacaDoc, tem análise técnica, tem bastante coisa bem legal. Um grande abraço, valeu e falou!